Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, é o seguinte, estou com esse notebook aqui da Samsung, eu vou ter que desligar essa luz. O que acontece? Eu já tinha feito o diagnóstico dele antes, para poder estar passando um orçamento. E aí foi aceito o orçamento. E agora eu pus ele aqui na bancada e ele está apresentando até mesmo um problema diferente do que ele já estava. Não que é um problema diferente, mas um problema que eu não tinha percebido. Ok? Vamos lá. Então, conectei aqui, a fonte está ligada na tomada, só que vocês podem ver aí que nenhuma luz aqui acende. Não está pegando, né? Então aqui, nenhuma luz aqui está acendendo. Ok? Vocês conseguem ver aí. O que acontece, pessoal? Para essa luz acender, ele está dando um mau contato aqui, na fonte, no conector. Olha lá, quando eu mexo, eu vou aqui, pronto. Agora a luz está acesa. Agora eu já conseguiria ligar ele, tá? Então esse é o primeiro defeito. Não é a fonte, que eu já estou testando com a minha fonte, tá? E ele está dando esse defeito também, no conector. Eu não lembro se quando eu testei ele da outra vez, eu testei ele direto com a minha fonte de bancada, tá? Mas, assim, de toda forma, a gente vai ter que olhar isso aqui, o que está acontecendo. O segundo defeito é o seguinte, ele está... Deixa eu ligar ele aqui, segurando aqui a fonte. Ligou. E ele está, pessoal, eu vou ter até que tirar uma foto, porque senão eu vou ter que tirar essa câmera daí. Na posição, né? Dá até para fazer uma filmagem aqui, usando o meu celular mesmo. Ele está aparecendo o seguinte, a fonte está conectada, porém sem carregar. De acordo... Esse notebook, ele vem também através de um parceiro. De acordo com o parceiro, ele já trocou a bateria e continuou do mesmo jeito, tá? E... E aqui eu estava testando com outra fonte, para garantir que o defeito não era fonte, tá? E realmente ainda continua. Então, aqui eu estou com uma fonte minha, nova, tá? Que eu vendo aqui. E o problema continua o mesmo. Olha só, vou deixar o mouse ali em cima. E vou mostrar para vocês aí. Ó, por isso até para gravar. 1% disponível, conectada, mas sem carregar. Ok? E ele fica nisso. Ele fica nisso. Ok? O que foi que eu falei para o meu parceiro? Falei que isso provavelmente era um defeito na placa-mãe, tá? E que a gente teria que verificar na placa-mãe, tá? Só que aí, no caso, eu não tinha ainda visto esse defeito do DC Jack, tá? O valor que eu passei aqui para o meu parceiro foi o valor de R$150,00, mas claro que esse é o valor para ele, diretamente para ele. Eu não sei qual foi o valor que ele passou lá diretamente para o cliente, tá? Se fosse um cliente final aqui, eu cobraria algo em torno de R$220,00 a R$250,00, tá? Para estar fazendo. Ainda mais agora que eu descobri esse problema do DC Jack. Bom, de toda forma, o que eu vou fazer? Eu vou agora estar desmontando ele, tá? E assim que eu finalizar a desmontagem aqui, eu volto com o vídeo. Bom, prontinho, pessoal. Fiz a desmontagem, tá? Já tirei, inclusive, aqui o cooler e o dissipador para que eu tenha acesso aqui ao DC Jack. O que acontece, pessoal? Peguei aqui essa ponta, né? Que ela é da minha fonte de bancada. Vou plugar ela aqui, ó. E usando o multímetro, vocês vão ouvir aí, tá? Estou colocando a escala de continuidade. O que eu vou fazer? Eu vou colocar do lado de fora é o negativo. Então, eu vou ver se está dando continuidade com o negativo. Está dando continuidade com o negativo, ok? Beleza? Deixa eu ver aqui esses lados aqui. Dando continuidade. Agora, do lado positivo, que é o pino que tem aqui dentro, ó. Tem um pinozinho aqui dentro, tá vendo? Eu vou encostar nesse pino e vou ver também se está dando continuidade com o positivo, ok? Ó, deu. Deu continuidade aqui agora com o positivo. Antes de eu começar a gravar, eu tinha feito esse teste e não tinha funcionado. Mas é porque é o seguinte, eu já percebi que esse conector não está legal, tá? Ele está mais frouxo, parece, aqui dentro. Então, talvez seja por esse motivo que às vezes funciona e às vezes não, tá? De toda forma, o principal aqui é a gente conseguir resolver o problema aqui da bateria, né? Está conectada sem carregar. Se por um acaso der certo de resolver essa parte, aí eu passo para o meu parceiro o valor da troca desse conector, informando para ele que está dando mau contato e que às vezes funciona, às vezes não, né? E aí o cliente pode ver lá se vai querer ou não. Inclusive, eu não tenho, hoje até dei uma verificada ali nas minhas sucatas, eu não tenho esse DC Jack, tá? Eu vou até fazer uma compra desses DC Jacks para deixar aqui, porque já não é a primeira vez que me aparece um desse e eu não tenho, tá? E esse aqui costuma quebrar, costuma quebrar bastante. Então é isso. O notebook Samsung, ele tem uma coisa interessante que eu acho que nenhum outro tem, tá? Se você tem um notebook Samsung aí na sua bancada, se você tem um notebook Samsung, se você é um usuário do notebook Samsung, você também já deve ter observado isso. Quando você pluga a fonte e pressiona o botão para ligar, vocês notem que ele não liga. Você acabou de plugar a fonte, pressiona o botão e não liga. Ele leva um tempo para aquela luz azul acender. Vocês já repararam isso? Ele leva um tempo para alimentar todo o circuito. Ele é um pouco mais lento para poder alimentar o circuito. Então quando você pluga, você tem que esperar aí coisa de, sei lá, 5 segundos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, aí a luz azul acende. Quando a luz azul acende, aí sim você pode pressionar o botão. Então talvez seja por isso que quebra muito o DC Jack, que a pessoa já vem, já pluga aqui e já começa a pressionar, não dá certo, continua forçando, entendeu? Aí liga e a pessoa acha que o defeito está aqui. Mas na verdade é porque ele tem que ser alimentado todo o circuito primeiro. E ele leva um tempo, ok? Bom, de toda forma, pessoal, vamos dando continuidade aqui, tá? A nossa análise, tá? O que que acontece? Aqui, ó, é por onde entra, né? Então aqui está o DC Jack, está dando reflexo aí, vou apagar essa luz. Aí ficou melhor, né? Então aqui é por onde entra a tensão dos 19 volts, passa por essas duas PLs aqui. Ela vem aqui e aqui ela dá no MOSFET de entrada, tá? Aí eu tenho esse MOSFET de entrada, ele passa por aqui. Aí ele passa por esse outro MOSFET aqui, entra aqui, passa por esse resistor, tá? E aqui, ó, nós temos... Aí aqui tem alguns MOSFETs também. E aqui nós temos o CI, que é o CI de charge, ok? Então, o que que acontece? Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma ressolda nesse CI, tá? Pra poder garantir que não é apenas uma solda fria, que não está detectando, né? Não está conseguindo carregar, porque ele tem que mandar um sinal, tá? Pra poder começar a carregar aqui pro conector. Então, primeiro eu vou fazer aqui essa ressolda. Se de tudo a ressolda não funcionar, eu vou verificar ali nas minhas placas sucatas. Eu até vacilei, porque eu já estava procurando pelo conector e eu não olhei com relação ao CI. Mas tudo bem. Aí eu vou olhar se eu tenho o CI e daí eu vou fazer a troca do CI. O que que acontece? Se você não tem experiência, tá? Eu sugiro que você não faça isso. Você não faça esse serviço aqui. Esse serviço tem que ser através de pessoas que têm experiência. Essa placa aqui facilmente ela levanta a bolha, tá? Acontece dela levantar a bolha. E outra coisa, a placa está ligando. A placa está funcionando. De tudo, se caso você fizer qualquer coisa errada, a placa vai parar de ligar. Vai parar de funcionar. E aí você vai ter uma grande dor de cabeça. Uma placa dessa aqui não é barata, tá? E aí você vai, assim, sugiro que não corra o risco, tá? Não corra o risco. Se você não estiver seguro, não corra esse risco, ok? Então, de toda forma, vou fazer aqui primeiro a ressolda, tá? Essa placa, eu não gosto de trabalhar, como eu disse, não gosto de trabalhar nela com um calor muito intenso, tá? O calor máximo que eu vou bater nela aqui, eu vou bater 280 graus. Esse vai ser o calor máximo, tá? Mas eu vou começar com 260 graus. A minha estação é uma Yashun 881D, tá? Não sei se faz muita diferença, eu acho até que nem faça diferença, mas ela é 110 volts. Bom, aqui, ó, vou colocar aqui primeiro 260 graus, ok? Vazão de ar 4,5. Essa vazão de ar eu nunca mexo, tá? Dificilmente eu mexo nessa vazão de ar. Meus fios aqui estão todos enrolados. Vou tirar um pouco de fio aqui, tem fio demais. Sempre quando você for mexer com uma placa, seja ela qualquer placa, mãe, você tem que ter a certeza. Eu vou ter que acender a luz, pessoal, senão eu não vou conseguir ver, tá? Vai ficar um pouco ruim pra vocês, mas eu preciso de estar mais claro aqui. Então, sempre quando você for mexer com uma placa, sempre coloque um calor abaixo, tá? Um calor menor, menos calor, menos vazão de ar, tá? E se caso você ver que não está funcionando, aí você vai aumentando aos poucos, ok? Se você já chegar aqui e bater aqui 300 e tantos graus, eu acho que as chances de subir aqui a bolha na placa e você estragar a placa é muito grande. Ó, ela está indo. O que eu quero ver? Eu só quero ver as soldas brilhando, tá? Uma vez que a solda brilhou, você pode bater mais assim, ó, na região, pra poder o calor espalhar. E aí você bate depois no componente que você quer. Essas placas também são muito difíceis de você encontrar, é o esquema elétrico delas, tá? Às vezes você até acha o esquema, mas elas não têm serigrafia. Ó, começou a brilhar. Elas não têm serigrafia. E aí o que que acontece? Você tem que achar o board view delas, ok? E aí é muito difícil, tá? Ó, já deu. É muito difícil você achar o board view exato também. E o que que é o board view? O board view, pessoal, é o mapa da placa, se você não sabe, é o mapa da placa onde vai me mostrar essa placa exatamente como está aqui, tá? Porém desenhada, mapeada e mostrando pra mim. Por exemplo, esse aqui é o quê? Aí você olha lá, ah, esse aqui é o U13, entendeu? Esse aqui é o R58. E aí você olha no board view aqui, R58, vai no esquema elétrico e procura ele lá. Ou vice-versa, né? Você às vezes tá olhando lá, descer, descer, beleza, descer em, entrou. Aí você quer saber aqui, tá? E agora pra onde que ele vai? Se você não observar bem aqui, mas aqui tá bem claro, né? Mas aonde que ele vai? Ele vai entrar agora no Q13, por exemplo. Tô chutando exemplo, tá, pessoal? Não tenho nem ideia qual que é a serigrafia aqui. E aí você fala assim, tá, mas cadê o Q13, né? E aí você não sabe localizar na placa. Você vai no board view, procura Q13 e lá vai mostrar que é esse camarada aqui, ou seja qual for o camarada, ok? Bom, fiz a ressalda, só esperando dar uma esfriada. Enquanto eu espero dar uma esfriada, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui de volta, tá? O dissipador. Essa pasta aqui também já tá bem durinha, viu? Geralmente quando é assim eu aviso também o cliente, tá? Pra poder tá fazendo a troca da pasta térmica. O cooler também tá bem sujo, também vou avisar, fazer a lubrificação, troca de pasta térmica, essas coisas tudo. Ó, o valor da minha lubrificação e troca de pasta térmica, o valor dela é de R$100. Porém, quando o notebook já está aberto, ou seja, eu não vou, eu não abri somente pra isso, né? Eu já tô fazendo outras coisas aqui. Aí eu costumo cobrar um valor de R$70, um valor mais barato, ok? Agora, se eu tiver fazendo um reparo numa placa-mãe, que não está nem sequer ligando, tá? E depois eu tenho que dar a garantia da placa-mãe, aí eu já faço a higienização por minha conta. Então, ou seja, já está incluso no valor aí do, no valor do reparo. Ok? Então aqui eu já coloquei, tá? Eu tô com o botão Power aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou, vou colocar ele aqui rapidinho. Vou montar ele aqui. Assim, não é bem montar, tá? Eu vou só colocar ele aqui, que é pra gente ver se funcionou. Vou fazer a montagem aqui. A pré-montagem, na verdade. Vou só ligar o teclado. Vou ligar o teclado, a tela. Tela. Teclado. Acho que essa placa não tá... Agora sim encaixou. Então aqui eu já tô ligando o teclado, né? Acho que eu já posso desligar a luz também. Aqui pra mim fica um pouco escuro, mas eu já notei que na filmagem fica melhor, né? Sem o reflexo. Outras coisas não vou e vou ligar aqui. Não sei se tá pegando aí. Vou ligar aqui o mouse. Prontinho. E vou colocar aqui alguns parafusos. Somente... Na verdade eu vou colocar somente um parafuso. Que é pra placa não cair. Essa placa nem tá no local certo ainda. Agora ficou. Tô só parafusando aqui dois parafusos, pessoal. Acho que tem um aqui, né? Tem. Aqui, ó. Só pra essa placa não cair, ok? E... Eu vou colocar o HD do próprio cliente. Vou colocar aqui o HD do próprio cliente, que eu acho que vai ficar melhor, ok? Ou será que eu uso o meu pendrive, hein? Não, eu acho que o HD do cliente vai ficar melhor. É... Eu acho que é aqui, né? Deixa eu ver se eu tô... Não, eu tô enganado. É aqui. O conector é aqui. O problema é que esse HD não vai ficar legal, viu? Esse HD aqui não vai ficar legal, não. Vou tentar arrumar de uma forma aqui, que ele não vai encostar aqui no circuito na hora que eu ligar, né? Ó, aqui tá a bateria. Antes de plugar a bateria, tem que ter a certeza aqui que... Beleza. Ok. Estou confiando, tá? No meu parceiro, que me falou que a bateria está boa. Apesar de que eu acabei de lembrar que eu tenho uma bateria ali. Conforme for, a gente troca essa bateria, ok? Vou deixar assim, pessoal. Só pra mostrar pra vocês e também pra fins de teste, tá? Então, tá aí. Tá beleza. Deixa eu conectar aqui a minha fonte de bancada. Ou será que eu já conecto a fonte do cliente? Não, eu vou conectar a minha fonte de bancada mesmo. Deixa eu passar com esse fio pra cá, pra não atrapalhar vocês. Vamos ver somente com a ressolda se ele vai resolver o problema, né? Então, beleza. A luz aqui acendeu. Tô apertando no botão ali, mas esqueci que o botão não está no local, o botão de ligar. Então, eu vou pressionar o botão de ligar aqui. Ligou. Deu imagem aí. Vou colocar o lado aqui que vocês vão precisar de fio também. Eita, mexi aqui. Calma, minha bateria. Vou desligar e vou recolocar minha bateria. Aqui, o ideal é mexer o mínimo. Deixar assim, já. Pronto. O ideal é não mexer, na verdade. Não é nem mexer o mínimo, é não mexer. Ok? Vamos de novo. Vocês conseguem ver que a luz acendeu, né? Agora sim. Acendeu, mas não liga. Ó. Agora ligou. Vamos esperar. Não vou mexer mais nele, tá? Apesar de que eu vou ter que acabar mexendo bem devagar. Vamos aguardar aí para entrar no Windows. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Se inscreva no canal aí. Frequentemente tem vídeos aqui. Vídeos novos, tá? Aproveita para marcar o sininho também. Para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Não esqueça. Aproveita aí esse momento do vídeo, que ainda está carregando o Windows, para você se inscrever. E também deixar o like, se você tiver gostado. Ó, está indo ali. Vamos ver lá. Eu vi o símbolozinho lá, que está conectado. Porém, eu ainda não sei. Mesma mensagem, tá pessoal? Ele está 1% dispositivo conectado, mas sem carregar. Então, não funcionou. Eu vou pegar uma outra bateria ali, pessoal. Porque eu confiei na palavra do meu parceiro. Mas eu gosto, mesmo assim, de fazer o meu próprio diagnóstico. Eu vou só buscar uma bateria ali de outro notebook Samsung. Ó, peguei a outra bateria. Vou desligar aqui. Vou trocar a bateria. Nós vamos verificar novamente. Eu vacilei. Eu poderia ter feito isso aqui antes, tá? Não cometa esse vacilo que eu fiz aqui. Eu poderia já ter feito isso antes de fazer a ressolda. Antes da desmontagem, tá? Às vezes a gente acaba pulando etapas. Por vacilo. De toda forma, vamos lá. Vou ligar ele aqui. Ligou. Vamos aguardar novamente. Vamos aguardar. Obrigado. Ó, entrou no Windows, deixa eu ir bem de leve aqui e dá uma olhada. Carregando pessoal, acredita? Carregando. Às vezes tudo a gente acha que o problema está na placa, né? A gente sempre acha que o problema está na placa, mas porém eu vou deixar ali, eu vou pausar o vídeo, vou deixar aqui pelo menos uns 15 minutos para ver se ele vai pegar carga realmente, tá? Ó, ele está 0% disponível, conectada, carregando. Espero que esteja pegando aí na filmagem. Acho que não, hein? Não está pegando, mas vocês vão ter que confiar na minha palavra. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, já acabou tirando de foco. Ok, então vacilei. De toda forma, foi bom que eu deixei a dica aí também, tá? Se caso o problema persistir, mesmo com outra bateria que você tenha testado, não confie 100% no seu parceiro ou em ninguém que faça diagnóstico. Outro dia eu postei um vídeo aí no canal a respeito de um notebook. Ah, já não vou lembrar, mas eu lembro que ele estava com um defeito na tela. Na verdade, o seguinte, ele deu entrada aqui para poder trocar a tela. De acordo com a cliente, já era para me trocar a tela porque a tela estava ruim. E aí, eu fiz o vídeo para poder verificar se realmente a tela, se o defeito era tela, tá? Poderia ser cabo flat, poderia ser tela e poderia ser inclusive o chip gráfico. E aí eu fiz o vídeo e realmente no final de tudo, depois da análise, foi confirmado que o problema realmente era tela mesmo. E aí eu recebi um comentário aí falando que se a própria cliente, que nem técnica era, conseguiu já desvendar o mistério, né? Como é que eu fiz essa novela e tudo mais. Pessoal, tá aqui o vídeo, tá? Se você confiar em tudo que os seus clientes e seus parceiros falarem, se você não tiver seu próprio diagnóstico, você vai passar por isso aqui o tempo todo. Se você confiar, é muito difícil, você tem que ter o seu próprio diagnóstico, tem que ter a sua própria avaliação. Você não pode confiar, você não pode, simplesmente não pode. Viu que aqui eu confiei, eu acabei abrindo o notebook, eu acabei ainda fazendo uma ressolda, tá? Eu tive riscos aqui e tudo isso por ter confiado que realmente o defeito estava na placa mãe, porque o meu parceiro já tinha me falado que já tinha trocado a bateria, inclusive ele tinha trocado a fonte. A fonte eu tinha uma aqui, eu troquei, eu esqueci que eu tinha uma bateria para testes aqui, que dava para poder testar, e acabou que eu já fui logo abrindo o notebook e fazendo a ressolda. De toda forma, ficou válido o vídeo, por quê? Porque o vídeo que eu mostrei, se por um acaso, está carregando ainda, pessoal. Só está 0%. Também não sei se essa bateria está boa. Mas de toda forma, foi bom que foi válido que vocês viram aí como é que funciona, né? Se caso você testar com uma nova bateria, testar com uma nova fonte, e mesmo assim o problema persistir, está ali, está ali o CI de charge. E o CI de charge desses notebooks Samsung, a maioria deles é no mesmo lugar. Eles podem mudar de tamanho. Alguns são um pouco menores, parecem mais com o MOSFET, pequeno mesmo. Mas na grande maioria, estão todos ali naquele local, ok? Eu vou dar um pause no vídeo, somente para confirmar, para ver se vai carregar. Porém, eu não sei se essa bateria também está pegando carga. De toda forma, eu vou esperar aqui, pelo menos uns 15 minutos, para garantir. E aí eu volto. Pessoal, já se passaram alguns minutos, eu não cheguei a marcar para saber se já deu os 15 minutos, ou mais, ou menos. De toda forma, pessoal, ele está carregando, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Até peguei a câmera aqui, para ficar melhor. Não sei se vai estar pegando aí. Mas olha aí. Está vendo? Então está pegando carga, sim. Defeita que realmente, tá? Se confirma, é na bateria, tá? E ele tem o defeito do DC Jack. Porém, agora eu vou passar isso para o meu parceiro, né? Com relação ao DC Jack, com relação à bateria. E aí, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer, ok? Se ele vai querer uma outra bateria. Talvez eu até tenha essa bateria ali. Eu vou dar uma olhada, que eu costumo guardar umas baterias de notebook sucatas. De repente, tem alguma que atende ele. Mas eu vou ter que olhar ali primeiro, tá? E toda forma também, a gente tem que ver com relação ao DC Jack. Porém, isso eu vou deixar para um outro vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, desse vídeo, né? Que apesar de ter começado como um vídeo de defeito em placa-mãe. Na verdade, não era um defeito de placa-mãe, tá? Era um defeito somente na bateria do cliente mesmo. Nessa bateria aqui, ó. Então, sequer precisava ter desmontado esse notebook. E por que foi que eu desmontei o notebook? Porque eu confiei na palavra de outro técnico. Ok? Não faça isso, não cometa esse erro. E aí E aí E aí